Fala amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Dando continuidade às séries de vídeo, hoje eu apresento aqui para vocês o adaptador de P10 para RCA. Para quem não conhece o P10, ele é bastante comum em microfone. Todo esse tipo de mesa, né, eletroeletrônicos de áudio, vai ter esse tipo de conector P10. E o RCA é um RCA fêmea, mas esse conector também pode ser chamado de RCA para P10, não tem problema nenhum. O conector RCA é um bastante popular para TVs um pouco mais antigas. E os eletroeletrônicos também, que seja um pouquinho, aquele som mais antiguinho, usa o RCA. Então, se você tem um cabo lá que seja RCA e queira transformar em P10, com um simples empurrão aqui, você faz esse tipo de conexão com excelente qualidade e perfeição. O produto encaixa muito bem, ele não fica solto, pode perceber. Tem que fazer uma leve pressão para tirar. Então, se você é músico, se você trabalha com audiovisual, é um tipo de conector que não pode faltar na sua bagagem para que você se deparar com adversidades aí ao longo da estrada, você não ficar na mão sem poder fazer o seu som ou fazer outro tipo de conexão. Espero que tenha gostado, galera. Se ficar qualquer tipo de dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente também responde. Muito obrigado e até os próximos vídeos.